Eu sou o tipo de pessoa que se alguém pisa em mim, eu corro atrás Sabe por quê? Porque eu sou trouxa As minhas amigas me trocam e depois elas me pedem desculpas E eu aceito como se nada devia ser acontecido Sabe por quê? Porque eu sou trouxa Meus amigos só vêm na minha casa pra comer E eu continuo dando comida pra eles Sabe por quê? Porque eu sou trouxa Eu sou do tipo de pessoa que tem o crush Mas eu não falo pra ela Aí ela fica com outras pessoas e eu fico com ciúmes Mesmo sem ter nada com ela Sabe por quê? Porque eu sou trouxa Eu sou tão trouxa que quando eu saio com meus amigos Eu sou o único que fica de vela Eu sou tão trouxa que eu me iludo Sinto ciúmes de uma pessoa que nem me conhece Eu sou tão trouxa que quando meus amigos pedem uma roupa E falam que vão me devolver, eu empresto Eles nunca me devolvem Mas eu continuo emprestando Eu sou tão trouxa que deixa minha amiga roubar meus boys Eu sou trouxa mesmo Eu nasci pra ser trouxa Vou viver trouxa E morrer trouxa Eu sou tão trouxa Eu sou tão trouxa